Música Oi meninas, então hoje eu vim gravar um vídeo da Anaí O sol tá refletindo muito aqui, eu deveria fechar um pouco ali Mas não vou, senão vocês acabam não me vendo direito E ele é esse daqui, tá? Eu tenho uma foto aqui, eu vou mostrar pra vocês Olha, o meu tom de rosa não chega muito no tom da Anaí Mas dá pra quebrar um galho legal Eu tô quase quebrando minha paleta Eu vou pedir aqui pra pegar pra mim o pincel, então não reparem pra dar uma fechadinha na janela Rogério, pega aqui e dá uma encostada nesse lado da janela pra mim Então, aí a gente vai começar assim Eu vou pegar... Peraí Deixa eu ver Não, vai ter que ser do outro lado, né? Desse, tá errado Tá? Abre agora desse Isso, tá bom Então, gente, eu vou pegar o meu corretivo Líquido Dart Vou aplicar Assim, ó Tipo uns pingos Na pálpebra móvel Aqui perto do nariz E aqui embaixo, até aqui atrás, contornando O olho Pra cobrir bem Como eu tenho muita oneira Então eu tenho que cobrir bem Aí eu espalho com o dedo mesmo E... Pronto Da arte, gente, ele cobre muito bem Pronto, feito isso, eu vou pegar Um... Cadê, 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 gente? Aqui Um lápis branco Da Vult Ó, da Vult Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é da Vult Vou pegar ele Uma pontinha Vou desenhar ele Em volta, assim No meu olho E pintar Feito isso, eu vou dar uma espalhada no olho Tá? Aí eu vou pegar Ui Vou pegar o pincel que ele não pegou do chão E eu tô com medo de derrubar minhas coisas Aí Peguei Esse daqui Ele é um redondinho aqui Daquele escoço É... É um oitavo Oitavo pincel daquele kit de leite pincel do roda Você conta a parte do de pó, tá, gente? Aí eu vou usar a sombra Eu vou começar com essa daqui Da paleta de 120 Ui, vocês estão vendo? Essa aqui Ah Ui Só tá escorregando E vou passar Dando batidinhas Agora eu vou mostrar duas sombras rapidinho que eu vou usar Eu vou usar esse tom E este E este Pra dar o tom Tentar dar o tom dando aí Depois eu vou usar este E o branco, tá? Aí eu vou falar Onde que eu usei O prato e o branco Olha o meu Aí vocês dão uma... Peguidinha aqui Feito isso Feito isso Tá cor igual Vamos lá Aí eu vou delinear o nosso olho Nisso eu já demoro mais, meninas Então vamos pensar num dia feliz Pronto Pronto Delinei Rapidinho Rapidinho eu tô melhor na delineação Mas Tá? Aí espera dar uma secada Enquanto isso que a gente vai fazer A gente vai pegar o lápis branco da Vult De novo Aqui ó Um paço pretinho Que bom Vamos passar Embaixo dos nossos cílios inferiores E está Risquei, tá? Tô olhando pra cima Gente Que eu tô olhando no espelho Tá? Na câmera não dá pra ver Tô olhando no espelho Feito isso O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pincel Dos rosas também Entendeu? Sujei ele aqui com a mão Esse daqui chanfrado Que é aquele marronzinho Vem o branquinho, gente? Vou pegar aqui pra vocês verem Vem esse branquinho Com a cerda branca Mas ele é molinho pra fazer isso Que eu vou fazer agora Mas esse daqui já é mais durinho Então eu peguei ele Que é mais durinho Eu vou pegar o preto E vou fazer o que? Opa Gente, quase derrubo minha paleta Vou pegar aqui no fundo Vou erguer O delineado Por quê? O da Anaí está erguido Tá, tá mais assim Forte aqui No fundo Como já tá esse efeito Aqui atrás Então eu nem preciso fazer muito, tá? Um pouquinho Já tá bom Aí Ficou ok Aí eu vou limpar na mão Esse pincel é ótimo Que é fácil limpar na mão, tá, gente? Você viu que tá sem sombra o pincel? Limpou, tá? Agora eu vou pegar O prata Que eu mostrei pra vocês Peguei o prata Então eu vou pegar aqui, ó O certo é passar depois do lápis de olho Mas eu tô meio doida Porque não tô sem antes Agora você vai passar o lápis de olho Você passa o branco primeiro O lápis branco Você tem uma noção Onde você tá passando Depois passa O pincel com a sombra Prata Pra cobrir Porque sempre Você passa um pouquinho Do preto Tá? Como esse não correu Esse erro Então foi tudo certo, ó Então Perfeito Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar O pincel que eu tava usando A sombra Limpar ele também Pegar a sombra branca Vou passar aqui Correada Passando aqui Gente, a sobrancelha Tá Aí o que a gente vai fazer Pra dar esse efeito De cílios postiços no olho Ó Um tá assim Tá? E o outro tá assim A gente vai pegar A nossa máscara Avon Super Extend Gente, eu não uso Cílios postiços Mesmo Eu uso só ela E é um jeito De saber usar ela também Eu dobro ela Assim, ó Pra ela ficar assim E começo a aplicar assim Pra estender A gente tem que pegar E passar Fica com essa pontinha Não sei se dá pra vocês ver Ó Essa pontinha Esse fiozinho Que tá aqui, ó Na frente Ficou com esse fiozinho Você vai passando Esse fiozinho Aqui, ó Nos cílios Porque esse fiozinho É o que vem com aquelas Micro partículas Que estende O nosso cílio Eu esperei que eu morrei Tá Então é isso Ó Você puxa Embaixo você faz a mesma coisa Ok? Aí fica O efeito Tira e puxice Feito isso A gente vai pegar De novo O chanfradinho Aquele chanfradinho Mais marrom Queixo Vamos pegar o preto Assim Deixa eu passar direito Assim nele Nossa Eu dei meu Eu dei meu dedo Aqui de azul Assim nele Aí a gente vai pegar Ele aqui assim Vai puxar esfumando Engrossou mais Porque eu bati No rímel Gente Mas não é pra engrossar muito Agora vamos pra parte Do rosto Na parte do rosto Eu vou fazer assim Eu não vou passar pó Não Não Deixa eu ver Essa maquiagem Daqui Porque Tá tampando muito os poros E eu tô com um pouco de pó Que eu passei Que eu saí Então passei Aí eu vou pegar Nesse Esse blush Da Fenza Ele é muito bom Eu vou pegar Numa cor mais marronzinha Mais bronco Tá É Não tem nome Da cor aqui Mas Ele é uma cor Bem bronze Bem escurinha Meu pixel Tá até sujo De rosa Porque eu só uso rosa Então vamos bater nele Assim Tá Tá Ó E o pixel Começa a ficar mais marronzinha Vamos fazer um pouquinho De peixe Bate aqui Aí fez a redonda Tá meninas Pegou Boquinha de peixe Puxou e arredondou Até em cima Pra espalhar Aqui que eu vou fazer Pra não ficar Muito forte Que não dá pra ver Da cama Mas gente Tá bem forte Eu vou pegar O cabu Que vem Tá no Pincel rosa Ele já é rosinha De natural E vou Dar umas bastidinhas E limpar Tirar o recesso Tá Tá bom Agora o que que eu vou fazer Vamos fazer a nossa Um pouquinho Deixa eu fechar Minha paleta De 120 Tá Que é isso daqui Que eu usei Agora quem achar Uma cor igual Dana aí mesmo Melhor ainda Não precisa ficar Naquela Ai eu tenho que Comprar uma paleta De 120 Porque eu nunca Consegui fazer Não gente Só com Só com uma sombra Assim rosa Que você já consegue Tá Não precisa De 120 Que eu usei A minha paleta Que eu usei A minha paleta Que eu usei A minha paleta Gente, eu só tenho cor vermelha aqui no meu cabeteiro Vamos ver se da L'Oreal tem algo em rosa Senão eu vou ter que acabar passando mesmo Vou ter que acabar passando mesmo, meninas Esse aqui é o Glaser Schiner da Avon, o pinto suave Esse make fica ótimo pra ir pra um casamento, pra uma balada, você tá com babyliss no cabelo Fica perfeito, meninas Espero que tenham gostado E é isso Beijos e tchau Adoro todas as coisas que eu... beijos são Não estarei para ouvir suas histórias tontas Não, o queijo é isso Não, não é?